Não foi o que pensei, não foi o que eu previ Agora acabou, o tempo passou Já não tenho razões para insistir com você Agora acabou, o tempo passou E as ações que eu tive pra deixar de te amar Foi a festa do tempo que você não achou Meu passado é lembranças de uma dor que se foi Quem soltou alguém pelas palavras feio? Quem se aproximou da lista de amor? Foi encontrado na face as rugas que lá ficou E o tempo mostrou as marcas da dor Meu passado é lembranças de uma dor que se foi Para o amor não há tempo e a noite nunca tem fim E sofre demais Não quero pra mim Não, não Não quero pra mim Só remédio é que a calma pra razão controlar Quem vive a sofrer Quem vive a penar É aquele cacheno em quem se apaixonou Em quem se entregou E as ações que eu tive pra deixar de te amar Foi a festa do tempo que você não achou E a porta fechou E a��� E a porta fechou É um tempo que você não tiver Segura